Tipo, uma vez veio uma ex-namorada minha, que era americana, e aí tinha um jogo do Brasil, sei lá, era jogo das oitavas de final, então não era um jogo assim ainda tão emocionante, né? E tava eu, minha mãe, meu padrasto, meu irmão assistindo, assim, e aí todo mundo, vai lá, coloca a camisa, né? Todo mundo tem uma camisa. Eu sempre uso essa aqui, então, Copa do Mundo, eu fico com ela sempre. Coloca a camisa, aí eu lembro que, tipo, foi bater um pênalti, aí não sei o que aconteceu com o porta-retrato, assim, do meu irmão, tava virado, e aí a gente fez gol. E aí teve um outro momento pra bater outro pênalti, a gente falou, coloca o porta-retrato, a gente é uma superstição. Aí na hora que o Brasil fazia gol, a gente pulando, assim, na sala, fogos, na cidade inteira, eu lembro dessa minha ex-namorada chorar, assim, falar, meu, eu nunca vi isso, sabe? É real essa coisa dos brasileiros com o copo, eu falei, meu, é real.